Olha aí, ó. Vai, 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 que ele mota, vai, 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 vai. Calma, que aqui é o Dofuga. Vamos conversar ali, chega aí. Não, eu tô com uma ideia pra você. Não, ele não vai não, não vai não. Beleza. Porra, para aí, cara. Salve, rapaziada. Já vai deixando o like aí, se inscreve no canal. Mais um vídeo de RP. Como prometido aí, o salve pras 10 pessoas aleatórias aí que me seguiram no Instagram. Segue lá, que no próximo eu vou fazer a mesma coisa. Bora pro vídeo aí. Oi, irmão. Oi. Você não quer dar uma carona aí pra mim, não? Pra onde? Ah, não sei. Eu preciso ir lá na concessionária pra pegar um carro pra mim. Fala comigo. Beleza. Peraí. Cadê a galera aí? Que cara ali tá debochando? Peraí, peraí. Que cara ali tá debochando de mim? Fica aí. Fica aí. Eu não tô bem não, mano. Alguém pode me levar no hospital rapidão? Tá debochando de mim? Pô, que é isso? Pô, que é isso? Que arrombadinho? Vai, 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 vai. Não, peraí, não pode bater no hospital. Vai, 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 vai. Ó, peraí, 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 não é indivíduo, eu sou arrombado. Mata não, peraí. Peraí, peraí, cara. Não é indivíduo, cara. Vai bater. Ô, viado, me dá uma carona aí, rapaz. Vai, sobe, sobe, sobe. Me dá uma carona aí, ô, viado. Sobe, cara. Eu ia te levar junto, não é roubar não. Sobe aí, dá uma carona, mano. Eu tô fodido aqui, rapaz. Pô, tô me batendo, mano. Vai vir, rapaz. Me dá uma carona. O que vocês querem, porra? Dá uma carona. Vou dar, vou dar. Só tem criança nessa porra. Dá uma carona, galera, eu tô morrendo, ó. Vai, boba, não dá facada nos outros aí, ó. Facada do caralho, meu louco, vem me chutando. Tô me defendendo, porra. Me dá carona. Você tava debochando, dançando assim no carro lá. Foda-se, o carro é meu, porra. Não, mas você tá mexendo comigo. Vai, tu, Manuco. Ô, Manuco, dá uma carona aí. Cala a boca, porra. Passa em cima dele lá pra nós. Morto não fala, viu? Que minhada. Foda-se, eu tô falando, porra. Ué, tá bravo? Morto não fala, hein. Tá desrespeitando a regra do game. É desrespeitando, me dando soco e acho que tá certo. O que que é game, o que que é game? Esse gaúcho aí, ó, tava mexendo comigo. Vem, vem dar faca ousada em mim, ele não sabia que eu sou maluco. Quê? Parece que foi o Lucas Neto, essa voz do caralho. Dá uma carona aí, irmão. Sobe na garagem lá pra eu pegar meu carro. É onde? De garagem? É, vem pegar meu carro que eu comprei. Deixa esse bobão aí no chão. Entra aí, entra aí. Entra, vó. Falou, trouxa. Se f... Ô, trouxa. Falou, trouxa. Ó, foi sem querer, foi mal. De boa, de boa. Fala comigo. Tirar um carro aqui. Qual teu nome, qual teu nome? Bruno. Tá me ouvindo, não? Eu não consigo tirar carro, é? Eu também tava, não tava conseguindo não, mas fica tentando nem que sair. O que que eu tenho que apertar? Tem que apertar no... No veículo, tá? Ficar preto, daí tu retira ele. Fala aí, ajuda aí o quê? Caralho, Neto não, né? Bombeu não, bombeu não. Nem fudendo. Entra aí. Roba não, roba não, roba não. Não, roba não, entra aí. Foi só pra dar um susto pra você. Deixa eu ver se tem um cara morto aqui no chão. Olha aí, ele tá ali ainda. Nem fudendo, viado. Eu já enrobou. Ô, seu filho da puta. Vai atropelar mesmo? Atropela, atropela, vai tomar no... Atropela o caralho. Você tá bravo ainda? Morto não fala, tá? É, não fala não. Trouxa. Chama o Samuaita. Eu vou chamar o ADN, cara. Você tá falando morto. Pode chamar, pode chamar. Já matou a prima pra vir aqui, me dar uma maluca. Não, ele tomou ali uma bicuda minha em cima das motos. Perdeu até o rumo no TV, hein? Chama o ADN, chama, chama, chama. Eu não quero levar ban, não. Desce daí, desce, desce, desce. Vambora, vambora. Não, não. Vambora, vambora. O que tu vai fazer, Vian? Não quero tomar ban, não. Aí, ó. Vai, 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 vai. Vai, que ele matou. Vai, vem. Calma, que aqui eu dou fuga. Dá fuga o caralho. Vai, vai, vai. Não, nem fudendo, mano. Tá confiando, eu dou fuga? Fuga, meu. Deixa que eu dou fuga nele. Deixa que eu dou fuga nele. Aí, ó. Tá aí atrás de nós, Vian. Vai matar, vai matar, vai matar. Sai, sai, cara aí. Vem, vem, vem. Ai, sobe, sobe, sobe. O cara não traz. Ai, que louco, que da hora. Eu achei que ele vai chamar a CM. Não, eu não quero levar ban, não. Toma no... Vambora, vambora daqui. Tu leva ban direto, né? Que eu tô ligado que eu tava vendo. Ai, que jogo incrível, velho. Meu, coisa engraçada do caramba. Chama o mecânico aí, ó. Chama o mecânico aí. Não, é? Tá o cara que veio atrás de nós, você viu? Passaram lá. Uhum, ele vai lidar de barra noz. Chama o mecânico, Vian. Eu não sei, comanda. Eu vou clicar o mec, mas não sei se é. Pera aí. Ah, não, cara. Mas... Pera aí, vai chamar o lance. Ai, se fuder, mano. Eu vi ele vindo de loja, Vian. Eu fui abrir o bagulho aqui. Não, nossa. Deixa eu ver se eu consigo roubar um carro ali. Eu já chamei. Não, me abandona não. Vai me chamar, vai chamar só. Já atendeu, já. Ah, vai tá vindo já? Já. Bela aí, Snow, o cachorro. Ai, ai, velho. Esse jogo é engraçado demais. O maluco tá morto ali até agora. Chama o Samu. Amanheceu e ainda tá aí. Chama o Samu, cara. Chama o Demi. Eu vou chamar pro de capacete. Você aí é cuzão. Isso que eu tô falando, cara. É o que tô falando, velho. Que aí eu ponho você pra lá. Esse aí não vai viver ali, não. Não. Não? Nossa, quase me atropelou. Olha o carro, velho. Tá bom, vamos reviver vocês então. Pera aí. Chamei o Samu aí, beleza? Beleza. Se me dedar, você vai ver. Não vou dedar, não. Ah, não. Imagino. Olha o maluco querendo me atropelar. Vai, trouxa. Vai, trouxa. Quer atropelar quem? Cadê o Samu? Tá chegando, tá chegando. Beleza. Ô, o cara veio me atropelar ali. Morreu? Eu tava vendo de longe já. A hora que ele chegou, aperta, desviei, bateu no pós e morreu. Mas não é o mesmo não, é outra eu acho. É, ele me atropelou, não sei porquê. É o cara de terno que atropelou você? Era, 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 era. Ah, então é o que tava atrás de nós, velho. É bem feito. E trocou de carro. Vou roubar esse carro verde aqui. Isso aqui tá aberto? Aí, foda-se. Ô, filha da p... Tá tirando o seu rambado, caralho. Tu tá fudido, seu merda. Tu tá f... Ô, da moto, ô, da moto. Ô, da moto. Ô, da moto. Fala. Não sei aquele cara lá que tava lá pra baixo agora um pouco. Quê? Aquele cara que tava lá embaixo. Não. Não? Não. Não vai igual a você com essa roupa. Qualquer pessoa pode colocar minha roupa. Vamos conversar ali, chega aí. Não, eu tô com uma ideia pra você. Não, ele não vai não. Não vai não. Beleza. Porra, para aí, cara. Aí, tá com arma. O que que você tá deitado aí, Malu? Ô, moço, que já tá de avental aí, já faz ter dito. Eu tava com o sangramento aqui, velho. É que eu tô com sono, pô. Tô deitado aqui. O que que tu acha? É que eu trabalho aqui no hospital também. Dá pra ver, pô. Se eu puder me ajudar. Ah, o senhor trabalha no hospital também? Aham. Ah, pode dar uma... Um chais aqui? Vamos lá no canto lá. Chais. Bora. Quem quer que quer o chais? Ah, eu aceito. Eu sei que é de blusa vermelha? É. Então eu vou te dar um chais aqui que dá um chais. Porra. Caralho, mano. Escorreguei aqui, o pô. Só o chão tá liso. É, né? E a cabeça do amendoim, hein? Ah, rapei ontem. Pareceu a castanha do Pará. E aí, galera? Pô, quem pode dar uma... Licença aí, que ele vai tirar uma foto. Eu vou passar só um pouquinho aí, mano. Porra aí, porra aí, porra aí tirar a foto. Licença aí, irmão. Aí, ó, dá uma foto. Puta que pariu. Caralho, ele não vai sair, não. Ele não vai sair, não. Não, pera aí. Meu Deus. Eu quero bater a foto. É, pera aí. Irmão, irmão, por favor. Irmão, por favor. Ajuda aí, papeira. Me pega a mão aí. Respeita aí. Respeita um pouquinho. Licença, licença. Licença aí. Meu Deus. Eu vou te dar dois segundos. Se você não sai daí, você vai ver. Quem que tá falando? Já vai... Ih, rapaz, você... Meu Deus, gente. Demorou. Pega, pega, pega. Parou, parou. Mull düşün. E aí, poxa. É. 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 É.